Eu tô aqui pra fazer aqui mais um vídeo Aqui pra vocês, né? Essa bolinha aqui, ó É o... É o... É o... É o... É o... É o... É a... É a... É o segundo capítulo Dessa bolinha Então... Fica muito, gente! É o pessoal dela, muito ótimo, ó Deixa aqui, e-be-jo-se que é Foi impossível seとうar possibile Pra te abençoar Guedes! Ó Guil, Guinho, ó! Ó Guil, ó! Bóinha! Bó? Bota isso no maço que ele só dá um de pé Por que todo um de pé? Tchau, tchau Tchau Bota no maço, bota, tchau Bota no maço Eu não conheço você Nem sei o que eu estou Não sou problema Te assar a bola A alegria Isso aqui é da Alice Eu vou entregar Espera Eu vou entregar Não, eu vou entregar Eu estou vendo que eu vou entregar Não saia Não saia Vamos entregar isso daqui pra isso Mãe, mãe Vou deixar isso aqui da Alice Ah, mamãe Boa 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 Gacinha 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 É Gacinha O brincadeira Alice A baciazinha pequenina da Peppa Olha a Peppa Aqui ó Que tu deixou Por onde? Por aqui? Não entra não Não entra não Fala daqui Olha Obrigada De nada E os dois aí? Eu entendei Fecho 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 Fecho